Agora, no Outro Olhar, você vai conhecer famílias que aprenderam a conviver com o autismo. A produção é do coletivo Garapa. O autismo entrou na nossa família com o Pedro, não é? Quer dizer, nós fomos quase 20 anos, foi um choque. A gente ouviu pela primeira vez a palavra autismo em 2001, quando o Lucas tinha quase 2 anos de idade. A gente soube do diagnóstico do Pedro, que é o nosso filho mais velho, num susto. Você recebe um diagnóstico e você fala, e no dia seguinte o que eu faço? Você tem duas opções, você pode ficar triste, ficar em luto, como eles falam, por muito tempo, mas a gente falou, esse não é o caminho, a gente precisa amanhã acordar e saber o que fazer. Eu sempre tinha poucas amizades na escola, eu era tão diferente assim. Eu só conseguia mais fazer amizade com duas pessoas assim. Alguns me estranhavam, achavam que era diferente. Uma coisa toda. Sempre tive confusões. Eu ainda sou diferente de todo mundo, mas ele me acha normal. Nossa, quando eu recebi o diagnóstico do Davi, imagina só, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, poxa, pode um raio cair duas vezes no mesmo lugar? Temos o desafio do Lucas, aí vem o desafio do Davi, você começa até meio que ter uma auto-cobrança. Poxa, será que o pato sou eu? Será que o problema sou eu? Será que está no meu DNA? O que é tudo isso? Você começa a entender um monte de coisa. Parece que caiu, eu perdi o chão. A gente passa por várias fases. A fase do choque, a fase do choro, a fase da negação, depois da aceitação e da sua atitude. Então a gente aprendeu a lidar com a questão, com uma outra perspectiva, um outro olhar. Não com uma coisa negativa. Mas como um desafio a ser vencido.